Acontece tão rápido que assusta. É impressionante o ritual dos anjos. Você vai usar a lei da atração comigo e você vai ficar surpreendida como este ritual vai mudar o destino do teu sentimento. Tá? Eu separei aqui, ó, três situações rapidinhas, só três, de tantas que eu recebi no meu grupo falando sobre esse ritual com as meninas que já fizeram. Jôber, eu fiz o ritual, em três dias o danadinho apareceu aqui em casa e ele estava sumido há mais de meses. A outra nossa de Leusa aqui escreveu aqui embaixo que eu apontei que fala, Jôber, demorou umas duas semanas e meia, eu até já não estava acreditando, mas ontem ele mandou mensagem dizendo que precisa conversar comigo. Hum, olha só as coisas aparecendo. E mais uma, depois de brigado, mais de meses, dizendo que jamais voltaria para mim, agora ele voltou. Eu não estou acreditando ainda. Ou seja, gente, resultados acontecendo, as coisas acontecendo em cima da tua fé. Em cima da tua mentalização, assusta de tão rápido que acontece. Agora, vai depender da senhora participar comigo agora, de você colocar na tua cabeça o teu objetivo, a tua vontade. Eu quero fazer, eu vou fazer e pronto. Não interessa o que a vizinha vai falar. Não interessa o que os outros vão dizer. Ah, é impossível. Impossível não existe. Ou dá certo ou não dá e a gente começa a vida de outro jeito. Mas que a gente tem que tentar alguma coisa, a gente tem que tentar alguma coisa. Você vai precisar de uma canetinha. Então, portanto, vá lá buscar a caneta. Enquanto eu quero mandar um beijo para você que está chegando agora, seja muito bem-vinda. Eu não sei em que plataforma você está me vendo agora, mas que bom que você está comigo. Seja qual for, eu só peço uma coisinha. Ó, me segue aqui, né? Ali, botãozinho, se inscreve aqui. E me segue, fica comigo. Eu preciso muito do teu carinho para que eu continue vendo resultados e que você está gostando do meu conteúdo, para que eu continue trabalhando e trazendo cada vez mais, se esforçando cada vez mais para te dar o melhor, tá bom? Obrigado pelos joinha que eu sei que vocês me dão aqui também, que eu fico só observando. E assim, na medida do possível, os comentários eu vou respondendo. Tá, meu amor? Então, nós vamos fazer hoje, tá? O que nós vamos fazer hoje acontece rapidamente na sua vida, é uma lei da atração maravilhosa, é um empoderamento, uma meditação, é uma conexão universal. Gente, que faz um resultado tão bom na vida de vocês, tá? Atrapalhar não vai. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com não sei o que, não sei do que. Ah, não. É somente o universo trabalhando a teu favor. A mentalização trabalhando a teu favor. A força de vontade trabalhando a teu favor. Você entrando em conexões com todas as vibrações positivas, possíveis e universais, para trazer coisa boa para você. Em que momento não vai dar certo? No momento em que você forçar alguém que não te conhece, alguém que não te suporta, alguém que não está nem aí para você, alguma coisa. Aí a gente não faz. Porque é bobagem perder tempo com isso, e é capaz de trazer até aqueles karma que vão atrapalhar a tua vida, minha neguinha. Tá? Então não mexe nisso. Daí não é para você, tá? Para a gente começar, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ir aqui embaixo, agora, no comentário, e escrever. Eu estou abrindo conexão com o universo. Porque você está dando propriedade para o universo, você está dando ali o aval, escrevendo, materializando o teu desejo. Você está abrindo para o universo que eu estou fechando esse contrato com você, universo. Tá? Vai lá. Eu estou abrindo minha conexão com o universo. Eu estou abrindo minha conexão universal. Escreva do teu jeito. Mas tem que escrever aqui para nós começar. Tá? Vamos começar? Primeiro passo. Depois de escrever, relaxa esse teu coração. Sai de um lugar aí barulhento, fica num lugar mais calmo, mais tranquilo, onde a tua vibração é tranquila, nada de ansiedade. Calminha, relaxa, fica bem, escolhe o melhor lugar para fazer, escolhe o melhor horário, e agora nós vamos conectar com o universo. Então, como é que é essa conexão? Simplesmente você vai relaxar. Vai esquecer tudo que boleto, tudo que pensamento, tudo que negatividade, tudo que coisa que pode encalacrar a tua vida. Tá? Pensou coisa boa, relaxou, já deixou a canetinha de lado aqui, ó, porque você vai usar. Respira fundo. Todo o tempo necessário para você relaxar, tá? Respira o tempo que for preciso. Se você demora mais para relaxar, dá o teu tempo. Não tem pressa, tá? Tá calminha? Respira o fundo. Bueno? Tá preparada? Então, vamos lá. Agora, você vai escrever com a canetinha na palmita da sua mão, tá? Eu já escrevi aqui, tá? Mas você vai escrever ali, tá, 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 tá. Isso aqui, ó. Igual eu escrevi aqui, ó. 5, 4, 1. 5, 4, 1. Jômer, por que 5, 4, 1? É o número dos anjos, as causas impossíveis, as coisas boas acontecerem, as mudanças, a fortaleza, tá? Depois você procura na internet com calma o poder do 5, 4, 1. Esse número angelical que vai te fazer bem para o teu relacionamento. Se você quer fazer para outras coisas, você faz também, tá certo? Então, você escreveu. 5, 4, 1. Na palma da tua mão esquerda. Tá? Esquerda aqui, do coração. Bueno, escreveu. Você fecha como quem fecha, assim, a certeza de que as coisas boas vão acontecer. Aí você coloca no meio do seu peito aqui, ó. Bem lindo. Meio do peito, coração, meio do peito, que é um chakra. Você sabia disso? Poderosíssimo. Sentiu, né? Sentiu uma vibração boa, positiva, magnética. Aí, você tem que, agora, com o teu zóio fechado, por gentileza, de preferência, você começa a mentalizar que daqui, no meio do seu peito, começa a fluir uma chama, forte, forte, uma luz forte, uma luz divina, de amor, de poder, uma luz que envolve todo o teu ser, você toda. Veja essa luz, vislumbra essa luz, essa luz de conexão universal. Enquanto você sente essa vibração positiva, você começa a pensar na pessoa que você gosta, no homem que você gosta, no objetivo que você quer, tipo, olha, emprego, dinheiro, saúde, tá? no caso aqui, eu vou direcionar para relacionamento. Então, nós vamos pensar aqui no Dagoberto, né? Então, você começa a ver o Dagoberto, você começa a pensar no Dagoberto, e você vê esse homem, sabe? E agora vem o agradecimento. Universo, obrigado por me dar esse homem, obrigado por me trazer esse homem, obrigado pelo amor que ele tem por mim. Obrigado por me trazer esse homem, obrigado por me dar esse homem, obrigado por trazê-lo até a mim. Agradece quantas vezes você sentia necessidade no teu coração? É algo teu. Agradece, veja ele sorrindo para você, veja ele vindo até você, veja o teu celular tocando, veja a porta batendo, veja um sinal de fumaça acontecendo, mas veja o homem chegando até você com uma certeza, gente, aquela que você realmente está vendo acontecer, porque o segredo está apenas na numeração angelical e na tua fé. As coisas acontecem quando a gente acredita. Então, acredite no que você está vendo. Obrigado, universo, eu lhe agradeço, universo. Primeiro você diz obrigado, o homem chegou até você, agora você mentaliza vocês dois juntos, um abraço, um beijo, a conversa e a felicidade. Tá? Agora fica a teu critério, né? Se você quer fazer uma oração, se você só quer fazer um agradecimento, fica a teu critério, tá? Aí coloca as duas mãos no peito e faz a tua oração e agradece, universo. Tá bom? Não esquece, sete dias nós vamos fazer esse ritual. Sete dias. Tá? Uma vez só por dia já tá bom. Agora, quando você terminar de fazer o ritual, você escreve aqui embaixo pra gente fechar o que a gente abriu. Está feito, está criado. E deixa o universo trabalhar. Deixa a ansiedade de lado e deixa o negativismo de lado também. Acredite naquilo que você fez. A única coisa que eu peço pra vocês, meus amores, é que aquelas meninas que já tiveram resultado, uma mais cedo que a outra, cada uma no seu quadrado, que escreva aqui embaixo, porque sempre tem aquelas que, Santomé, né? É ver pra crer. Então, isso incentiva as outras meninas. de meninas, eu fiz, deu certo, meninas, façam, porque sempre vai ajudar uma a outra em momentos tão delicados. Tá? Obrigado pelo carinho, obrigado mesmo, não esquece aí de dar aquele joia, porque é o joia que faz a gente ver que você tá feliz com o que eu trouxe. Um grande beijo, amor e paz.